E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships. Estamos agora no Battleship Wyoming e nós vamos fazer esse upgrade. Então vai aumentar bastante a partir de artilharia antiaérea. Nossa, custou 390 mil, que upgrade caro. Então fizemos quase todos os upgrades. E nós vamos jogar no mapa Stray. Dei uma editada no vídeo, pois o começo assim, até ele pegar o embalo, falei, ah não, vamos cortar senão demora muito né. Aí eu vou aproveitar assim pra dar um 360 grau né, nesse Battleship, que eu acho assim bem, bem, bem bacana. Aí no último vídeo vocês viram que eu havia colocado camuflagem e bandeira né. Aí depois que terminou aquela vez assim, que eu acabei perdendo, aí sumiu tudo né, então realmente aquilo assim vale somente em uma batalha. Então, por isso que às vezes eu, pra mim tanto faz, né, ter aquele upgrade ou não. Eu não vou ficar colocando todas as vezes. Fora que também enche o saco se ficar colocando um por um né, então dá licença. Então, eu vou jogar sem. Aí eu vou te falar né, que esse jogo já, já perdeu a graça. No começo até que era legal, mas... É... Vou te falar que tá enchendo o saco né, então não sei se eu vou continuar jogando. Talvez eu foque mais no StarCraft. StarCraft também já tá enjoando né, então... Eu não sei se eu vou... Talvez eu tô pesquisando um jogo né, pra comprar. Talvez o World of War Z, né, que é um de zumbi. Vocês sabem ainda que eu adoro assim, jogo assim, de zumbi. Um que eu jogava bastante, antigamente, era aquele Left 4 Dead né. Nossa, eu varava a noite, a madrugada, com meus amigos na Land House. Mas, não tem mais Land House né, então... Mas, voltando aqui. A gente já agora tá próximo a nossa base. Tem um, tem um avião assim, tentando nos derrubar. Aí, vamos lá, tem... Eu consegui derrubar uma aeronave, ainda bem. Eu vou focar naquele Battleship. É, tem um Destroyer, mas... É... Não sei se eu vou conseguir acertar ele, pois ele é bem rápido. E fora, o recarregamento também tá bem demorado né, então... Vamos lá. Ai caramba, errei de novo. Errei de novo. Oh, acertei um. Nossa! Bom, não fui eu que matei. Tem um Cruzador. Nossa, tem três. Três navios inimigos. Aí, eu coloquei a mensagem né, pra todo mundo concentrar o tiro naquele Battleship. Acho que não vai acertar não. Ah, um tiro, mas não, não penetrou. Ah, e essa demora aqui no carregamento do tiro. Eu não sei se os próximos Battleship, eles reduzem bastante né, essa taxa de carregamento né. Aê! Deixei ele pegando fogo né, que maravilha. Aê, consegui acertar dois tiros. Acho que os próximos agora, agora vai. É, um tiro assim, não perfurante. É, se bem que esse Battleship assim é bem vesgo né. Acertei mais dois tiros. É, eu tô tendo um sucesso né, uma boa taxa de sucessos. Nossa, eu botei ele no fogo de novo. Consegui acertar três tiros perfurantes. Mais dois tiros. Uma vez que a gente pegou a mira do inimigo, aí fica fácil acertar. Ó, tem dois torpedos chegando. Nossa. Ó, eu pensava que torpedo tirava mais, mais vida, mas... Não tirou muita coisa. Ih caramba, tô, tô, tô pegando fogo aqui. E tem dois Battleship assim, boom da Mollis. Que não tão fazendo bosta nenhuma. Na retaguarda. Ó, só mais um tiro, acho que já mata. Eu botei no... Pegando fogo, tá pegando fogo. Nossa, que beleza. Matei um Battleship. Que beleza. Ó, essa fumacinha, né, do... Do Destroyer tava me ajudando, né, a me camuflar. Então isso ajudou bastante, acredito eu. Aí tem mais uns 50 segundos até poder utilizar novamente o negócio de cura. Né, pra reparar o Battleship. Bom, tem um outro Battleship lá na frente. E bem no fundão tem um... Tem um Porta-Aviões. Isso você consegue saber através do trajeto, né, de onde os aviões estão nascendo. Então com isso você já consegue ter uma noção, tá. Então fica essa dica. Você vem da trajetória, né, de onde vem os aviões. Você consegue ter uma noção de ficar os Porta-Aviões. É, isso é lógico, né. E tem um Cruzador, né, que tá indo pra lá. Então eu acho que eu vou ajudar ele. Bom, o bicho sumiu aqui do meu radar. Então eu acho que eu vou dar uma pequena editada, né, pra fazer um jump aqui. Pera um pouco. Dei uma editada no vídeo, né. Vocês podem ver que eu pulei, né, de um ponto pro outro. E conseguimos chegar próximo ao Porta-Aviões, que é o nosso objetivo aqui. Vou tentar destruir esse... Esse maldito aí. Então por enquanto ele ainda está fora do meu campo de tiro, né. Então eu tenho que ir só um pouco mais pra frente, né, pra poder pegar ele. Ó, se bem que tem um Destroyer que conseguiu chegar lá. Não, não é um Destroyer, é um Cruzador. Eu soltei alguns tiros só pra fazer algum teste. Vamos ver se chega. Não, tá longe. Vou fazer mais um teste, né, com dois tiros. Vamos ver se pega. Pega um, pega um, pega um. Ai, caramba. Agora eu soltei todos. Nossa! Não, esse tiro foi... Não, não fui eu não. Foi... Foi meu colega. Eu soltei mais dois aqui. Vamos ver se acerta. Aê! Dois tiros perfurantes. Agora sim. Ai, cara. Acho que eu matei, né. Eu acho que eu matei. Bom, não apareceu aquele negócio, a bandeirinha vermelha, então... Acho que não fui eu que matei, não. Ah, mas... Beleza. Beleza. Ah, tem um Battleship entrando aqui, né. Então vamos focar nele. Espera só carregar aqui, eu já sento o tiro nele. Oh! Acertou dois. Ele tá pegando fogo. Bom, ele sumiu. Ó, tem mais um porta-vença lá no fundo, então vale a pena também destruir. Destruirão mais um porta-aviões. Ué... Acabei ficando com dois, que eu matei dois. Será que a contagem foi depois? Que estranho. Bom, só falta matar só mais um Destroyer. Agora cadê o Destroyer? Ó, o Destroyer tá próximo à nossa base. Então, tem uns avinhos dando conta do recado. Ah, eu falei, né. Ah... Pra Destroyer, né. Pra ir capturar a base inimiga. Pois ele é mais rápido, né. Pois... Eu vou tentar ver se eu consigo acertar, mas... Eu acho que vai ser bem difícil. Nossa, tem um porta-vença nosso. Ah! Aê! Ganhamos! Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comento, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí